Em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui reunidos no Teu nome. Cada um que está aqui no estúdio, meu ouvinte, em qualquer cidade deste país que está acompanhando pela internet, todos os meus ouvintes da cidade de Itabuna, Senhor, estamos todos juntos reunidos, fazendo menção de um único nome, fazendo menção do Teu nome através de Jesus Cristo de Nazaré. Fazemos menção no nome daquele Deus, no nome do Deus que pode todas as coisas. Fazemos menção do Deus, onde a Tua Palavra diz que desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu um Deus além de Ti que trabalhe para o bem daqueles que em Ti esperam. E nós estamos esperando no Senhor, Pai, estamos esperando as nossas promessas, não como órfãos, mas como filhos que têm um Pai, que têm um Pai zeloso, que têm um Pai que cuida de nós. E nós nos apresentamos ao Senhor nessa hora em adoração, nos prostramos diante da Tua majestade, diante do Teu poder. E tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor do nosso ser, do nosso viver. E dizemos para Ti neste exato momento, Senhor, que cremos no Senhor, cremos na promessa que nos foi feita. E assim como Abraão esperou, nós estamos esperando. Assim como tantos outros que foram chamados para uma grande promessa, creu no Senhor e esperaram. Nós estamos esperando no Senhor. E cremos, ó Pai, como a Tua Palavra diz que um dia para o Senhor são como mil dias, e mil dias é comum. E a Tua Palavra diz também que a Tua promessa não tarda. Ainda que nós a tenhamos por tardia, mas a Tua Palavra nos traz confirmação nessa tarde que ela não tarda. Ela vem no momento certo, no momento exato. E eu quero apresentar a vida do meu ouvinte nessa hora. Eu não sei qual a necessidade, o que é que ele tem passado, o que é que ele tem vivido, o que é que ele deseja buscar da parte do Senhor. Aquilo que já foi promessa estabelecida do Senhor para a vida dele. Mas uma coisa, eu tenho certeza, Pai, que existe um Deus nos céus. Que não mente. Existe um Deus no céu que não tosqueneja, que não pisca. E existe um Deus que vela sobre a Tua Palavra para cumprir. E eu creio, Senhor, que se permanecermos fiéis ao Senhor, se permanecermos adorando ao Senhor com retidão de caráter, as Tuas promessas se cumprirão, sim, sobre as nossas vidas. Porque nada nos afastará do Teu amor, Senhor. E nós louvamos o Teu nome nessa tarde e Te bendizemos a uma só voz. E dizemos que Tu és santo e que nós Te amamos. Independentemente daquilo que os nossos olhos vejam, nós já Te amamos porque o Senhor morreu numa cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E por causa deste sacrifício, nós estamos aqui hoje nessa tarde com liberdade de dizer ao Senhor que nós cremos em Ti. E glorificamos o Senhor por todas as Tuas promessas, Pai. E entendemos, Deus, que tudo o que passamos, que todas as situações que enfrentamos, o Senhor está, sim, nos lapidando para uma grande promessa. Porque temos a convicção em nossos corações que as aflições deste tempo nunca se compararão com a glória que o Senhor tem reservada para aqueles que Te amam, para aqueles que Te adoram, para aqueles que Te servem. E nós exaltamos o Senhor. E eu glorifico o Senhor, porque existe nesta tarde cativeiros que estão sendo mudados. Existem pessoas que estão sendo alcançadas pelo Senhor nesta tarde em nome de Jesus. Existem pessoas que poderiam estar vivendo em trevas, mas essa palavra, essa oração está chegando e está os trazendo para a maravilhosa luz em nome de Jesus. Eu glorifico ao Senhor que nesta tarde em lares está havendo libertação, havendo salvação, Pai, em nome de Jesus. Pessoas que andavam amarguradas porque não estavam mais crendo na promessa, que já estavam descrentes de tudo aquilo que o Senhor falou. Eu declaro nesta tarde que essa palavra está chegando com vida, está trazendo novo ânimo, está trazendo hoje libertação na alma em nome de Jesus, Pai. Eu declaro que vidas estão sendo alcançadas, que um novo refrigério está sendo dado a vidas, a ministério, a pessoas, a famílias, a casamento nesta tarde em nome de Jesus. E o Teu nome será glorificado. Porque Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel e nós estamos aqui reunidos no Teu nome. E temos a convicção que grandes coisas o Senhor fará em nome de Jesus. Amém.